Opa, mas parceiros, mano, Paulinho aqui, rapaziada, já vai deixando o like aí, se inscreva, ativa o sininho pra não tá perdendo nada, mano. Mais um videozão, mais opção dessa série de até 5 vida de caminhoneiro. Então se você é novo aí no canal, mano, já desce aí, dê seu comentário, se você gosta de caminhão. Comenta qual que é o seu caminhão preferido, rapaziada. Se vocês preferem caminhão ou se vocês preferem carro, mano. Porque se você preferir carro, comenta qual que é o melhor que você quer ir. E se você gostar de caminhão, comenta aí também. Vou tá mandando um salve aqui pros parceiros que comentou no último videozão. Então, vamos tá mandando um salve pro José Rosendo, tamo junto. O Luiz, falou que quer ser caminhoneiro. Um salve pra não sei como, não tem o nome. A Sanira, o João Lucas do YouTube, a Dulci. E é isso, rapaziada. O Marcos Eduardo, o Raimundo Nonato, e é isso. Vamos que vamos, mano. É o seguinte, rapaziada. Tava aqui em Hollywood aqui, mano, que os caras querem fazer logo um filme comigo, mano. Os caras logo quer, mano. Os caras logo me chamam pra ser ator, rapaziada. Eu falei, ah, cara, minha vida tá corrida. Eu não sei se eu tenho tempo. Essas coisas aí demandam muito tempo pra cabeça do peão. E eu tô meio que sem tempo esses dias, né? Abre a guareta aí, ô. Ah, o segurança não tá aí. Vou ter que quebrar, fazer o quê? Então, rapaziada, mano. Fazer o quê, né? Como vocês podem ver, eu troquei de roupa. Eu já comentei o que vocês acham da roupa nova. E, mano, vou passar ali no hospital. Porque o Tico tá doente. E ele falou assim, ah, Paulo, eu recebi alta aqui, mano. Mas eu tô de pé aqui. Vim de ambulância que eu não consegui nem dirigir. Falei assim, vixe. Tá ruim, então, né? Agora a gente vai lá no hospital buscar o parceiro. Pra ver, mano, o que que ele aprontou, rapaziada. Eu não sei ainda o que que ele tem. Não sei, mano, se ele tá com a doença da gaiolice. Eu não sei, rapaziada. Eu acho que, mano, eu acho que tá nascendo ponta nele. E aí, mano, você já sabe, né? O cara fica ruim mesmo. O cara fica ruim. Se ele tiver sem voz, é porque, mano. É porque tá nascendo ponta, rapaziada. É que ele descobriu aí que tá nascendo ponta. Então a gente vai descobrir agora o que que o Tico está fazendo. O que que tá acontecendo com o nosso amigo Tico. Vamos descobrir pra já. Vamos passar ali no hospital, ali, mano. O hospital é bem longe. Então, cês tá ligado, né? Mas o horror não é tão abandonado. Fazer o quê? Tem que ir, né, mano? Amiga é assim, né, rapaziada. Os caras, mano, liga a hora que for. O dia que for. Segura. E não importa a hora, a gente tem que ir aí pra poder socorrer, né, mano? Ele falou que é perto da ladeira do grau. Então vai ser... Eita! Eita! Rapaz, eu tô com a caminhonete do Dan. Os caras, mano, fechando eu aqui. Ladeirinha do grau, fica pra cá. É aqui, rapaziada. Tá, fica aqui, ó. Vamos ver, mano. Vamos ver. Então parece que ele... Parece que ele... Sei lá, mano. Não sei o que que ele tem ainda. Mas eu sei que eu vou descobrir agora. Agora, rapaziada. Agora, o bichão tá logo... Deve estar tomando emédio da aveia. Pra melhorar logo. E é isso. Tamo chegando aqui, ó. Tamo chegando. O hospital é esse daí, ó. Da frente aqui. Será que ele tá aí esperando nós? Êêêêêê! Meu Deus do céu, cara. Ele tá aqui, ó. Tá ele e outro indivíduo, ó. Os dois aqui, ó. Esperando eu, ó. Fala, seus pontiagudos! Então, Pedrinho. Isso aqui, parça, tá dando muito dinheiro ultimamente, hein? Sério, mano? Tô falando pra você. Os caras, mano, ó. Os caras tá trampando na net, ó. Em qualquer lugar, cara, trampa, ó. Tch! Tch! Pelo quanto de roupa, foi? Ah, tive que tomar uma ducha, né? O Grud já tava consumindo o corpo dele. Porque ele tá vendo que o Tico pegou uma gripe aí. Aí eu tive que tomar um banho, né? Trocar de roupa. Ô, parceiro, eu acho... Mano, eu acho que foi eu que passei pro Tico. Que eu tô melhorando agora, tá ligado? Mano, ele já ficou ruim. Ixi, como vocês passaram? Parceiro, nós andando junto, né, mano? Dentro do carro, né? Ixi! Ixi, lá, ele. Ele... Ô, parceiro, ele leva tudo nas ideias erradas, né, Tico? Mas e aí, deixa eu falar, Tico. Nada de você melhorar, meu parceiro? Nada, é uma catarreira doida. Ih, mano, começa não, hein, mano. Isso aí, você tá pagando... Injeção ali... Você tá pagando por causa daquele dia lá, que você ficou falando isso um monte de vez. O que é bom pra tomar pra gripe? Um chazinho de X? Mel com pinga. Um chá de X hoje ia cair bem, hein. Rapaz, se falar pra você... Tudo bem, tá tudo bem, tá tudo bem. É, tá doente, tá ruim, vai morrer. Eu dou 4 reais. Vai morrer em cima dela. Rapaz, Tico, vamos passar ali no botequinho ali, mano, que eu acho que... Uma pinguinha. Como um conhaque? Um conhaquezinho de mel? Um conhaque, um limãozinho de mel, acessário, meu truco. Vamos passar ali agora. Pior que aqui... Eu falei, mas deixa eu falar pra você. Lá em casa tinha logo um licor. Eu logo pensei em tomar uma dose. Ô, ô, mano. Esse cara aí, mano, deu... Mano, vou ficar calado, eu não vou falar isso. Deixa quieto, mano. Mas você já sabe o que é, né, Fim? É muita asneira. É, ele deu um atalho daquele verde lá no... Olha você, mano. Para, mano, para. Nem começa, hein, mano. Não dá o daquela vez. Nem começa porque senão você já sabe. Só o GoPro nem coloca eu, que senão vai ficar aí, ó. Sem gravar. Pensa a roupa aí, tu comprou na hora. Por isso que eu não falei, né, parceiro? Por isso que eu tô calado, né, truta? É aquela que você me comprou, foi aquela que você me comprou, Tio. Aí sim, hein, que eu comprei pra você, que te comprou. Olha, escrevi, te amo e desisti de... Eita, rapaziada. Para quem não sabe, eu amo, hein, mano. Tá sofrendo, rapaziada. Tá sofrendo. Não, não tô não, parceiro. É que essa música aí lá no TikTok, mano, é direto. Você entra pro lado e entra pro outro. Você tá sofrendo sim, truta. Ô, parceiro, não toma. O TikTok conhece que você tá sofrendo. É, ele só recomenda que você pode ouvir. E é aquela, queria te lembrar. E é aquela, quando a chuva passar. Essa daí é mesmo. Essa daí é mesmo. Eita. Meu Deus. Nossa. O Dan vai me matar. Parece que não tem freio não, né, Tico? Esse carro não, né? É que o Dan colocou ela em stage 2. Acabei com o carro dele. Vou ter que logo dar uma pulida ali, ó. É dessa menina do Dan. Ó, é, né? Olha, tá vendo quando é o Tico? Ele não fala nada. É, não, mas deixa. Deixa, ó, próximo é ele. Mas o pior é que ele não liga. Sai da frente, meu bicicleteiro. Sai, sai. Ai, meu Deus, mano. Nossa. Chegamos. Aí. Não, aqui é a oficina. Peraí. É no quê? No depois de gás? Não vai fazer o quê aqui? Aqui, ó. Putinha aqui. Vou pegar uma dozinha pro Tico pra ver se Sara. Desce aí. Ah, o coiaque com mel, acho que passa na hora. Desce aí. Meu avô falou que uma vez ele tava com a gripe, né? Aí ele chegou numa... Aqui tem, Tico. Aqui vai dar certo, Truta. Para tudo, Tico. Não, deixa eu falar. Ele foi lá, chegou na padaria e falou assim, ó, eu quero uma mistura de conhaque com mel, com pinga e tudo pra me passar essa gripe agora. Na hora que ele tomou, ele capotou pra trás. Passou. Na hora. Passou na hora. Aí, eu tô com a boca. Uma dose. Pedrinho, prepara aí um e-drink pra ele aí, pra ver se ele Sara. Cadê? Deixa eu ver. Ele vai Sara agora. Vê aí, Tico. Vê aí se Sara. Eu vou tomar tudinho. Pedrinho já tomando uma energia ali. Olha aí, ó. Toma aí. Energia não, parceiro. É uma água. Uma água importada. Eita. E aí, Tico. Tá sarando? Eu acho que ele tá melhorando, hein, velho. É que também não é de uma hora pra outra, né, Tico? Mas ele não vai melhorar assim agora, não, mano. É daqui a dia. Agora vai. Agora nesse copo aí, vai. Ele vai dar uma catarrada aí. Vai sair tudo. Sai daí, Paulinho. Meu Deus do céu, bicho. Igual naquele churro, o cara dá um que gruda o cara na parede. Nossa, para de nojeira, bicho. Nós tá no almoço, velho. Ô, pera aí. Vou comprar um doce ali, ó. Chega aí. Pega lá. Pega aí. Não, não. Não quero pirulito, não. Chega aí, chega aí, chega aí. Tico, aí vende. Ah, já ia falar. Ixi. Eu já ia falar que aí vende era outro doce. Conhecia esse mercado aqui, não. Olha, mano, aqui é completinho, hein. Esse mercado é meu, vocês não sabiam, não? Não. Eu montei um mercadinho na favela. Tô com vários empreendimentos aí agora, mano. Então é bom que nós venha aqui e come de graça. Vou lá pegar um monte de Doritos aqui. Já pega o biscoito aí pra nós. Tudo que tem pra pegar aí, Pedrinha. É de graça. Vamos embora, vamos embora. Vamos pegar uma rosca ali, uma rosca. Dá uma chupadinha no pirulito. Lá ele. Lá ele, lá ele mil vezes. Entra aí, meus parceiros. Vai atrás, gaiudo. Ficar da ponta. Não, calmo, 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 calmo. Vou descer esse porqueiro aqui. É doido, eu vou aqui dentro no ar. Eu sou trouxa. Ixi, é mesquinho, hein. É, ele não pode ir na caçamba não, Tico. Igual trabalhador rural, não. Eita. Ah, não, ah, não. Esses caras, mano. Aqui onde eu moro aqui, Pedrinha, nós só andamos assim, que nós é da roça. Ô, pra onde agora? Agora, né, vale buscar os caminhões ali, que nós temos frete pra mais tarde. Ah, deixa eu falar pra você. Onde tu ficou gravando 12 minutos aí, na primeira parte, você picotou a metade, né? Não. É que eu perdi mesmo. Oxi. Não deu 12 minutos na primeira parte. Também achei que tinha dado... Mais, deu 10 minutos, vi na casca, 12, Fih. Sabe por quê? Não, Tico, eu não sei não, viu, Tico? Você parou de gravar. Não, deixa eu falar. Sabe o que que foi? Papo 10? Aquela hora, né, parou pra ir umas conversas, Fih. Foi por isso que demorou, né? Perdeu foi tempo. Oxi. É, pô, porque para... Porque vamos ver se esse filme hoje vai ser logo, né? No vídeo, no vídeo de ontem, você parou na hora que o carro acabou a gasolina. Lá no vídeo de hoje, você postou hoje, você picotou aquela parte. Que hora? Então, Tico, depois daquilo não tem mais. Tá doido? Cabeça de lata. Você parou na rádio FM, lá. Rádio FM, toca toda hora. Não, Tico, não. Olha lá, olha lá. Ué, o vídeo tá aqui, Fih. Depois a gente vai ver ali. Mas eu acho que você tá confundindo, meu parceiro. Então você tá com o GoPro adiantado, então. Ué, Tico, ontem nós não gravamos isso daí, não é? Mas você parou o vídeo aqui, na hora que o carro acabou a gasolina, amigo. Isso. Aí depois nós já fomos buscar os caminhões, louco. Pois é, mas no seu, lá você parou, lá na cidade ainda. Você, ah, não. Então, peraí, peraí. Peraí que nós já vai, vai, eu sei lá, Tico. Então eu que vacilei aqui, então eu estranhei que ficou curto mesmo. Rádio FM, rádio FM. Daqui a pouco eu vou fazer um macarrãozinho com carne moída, quem gosta. Bom, hein. Opa, tô aí, viu? Oi. Rapaziada, é o seguinte, mano, nós vamos pegar ali os caminhões, já vamos parar pra almoçar ali, e eu já venho com vocês. Peraí que nós já voltamos com os caminhões meter o mar. Ah, Tico. Ah, que chuva, meu parceiro. Esse cara é doido, tá molhado, tá molhado, tá molhado. Tico, eu não sei mais o que que eu faço, não, mano, tem um cara ali, mandou um amigo meu ali de longa data, bicho. Bicho, tá com a cabeça acabadinha, acabadinha, acabadinha. E eu acho que ele mandou foi ficha lá hoje de novo. Bom dia, tudo bem? Ah, acertei, mas rapaz, eu já falei pra ele que não compensa. Só liguei pra perguntar se tá divertido. Deixa eu falar pra você, deixa eu falar pra você. Me trair. Ah, lá, a cabeça do lado. O que é esse cara? O que é esse cara? Eu quero saber. Mano, é logo um prefeito ali da cidade que eu vou visitar, logo, logo ali. Vixe, você não foi dado não, viu, cara atrás de você não. Nada, eu já falei por ti, ela não mandou foi nada hoje. Mandou nada? Eu mandava, eu mandava. rapaz, postou uma foto ali, eu não vou nem curtir. Deixa eu... Ah, eu respondia, parceiro. Eu não, tô fugindo de problema. Vai que era uma isca, né? É, e ainda bem que eu sou ligeiro e escapei. Mas, Tico, tem que subir aqui pra cima, aqui, meu parceiro. Toma cuidado, Fico querendo pescar com vara pequena aí. Ah, então, mas é perigoso, ali é peixe grande, né? Ó, ó, aí tua vara arrebenta e já era, viu? Aí você fala que o peixe volta pro rio e puxa eu junto, É. Ô, parceiro, cê é louco, mano. O quê? Vamos tomar um, 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 um negocinho aqui, quente aqui. As cargas tá legalizadas? A minha tá. É, tudo roubaram essas cargas, cê sabe, né, Paulinho? Roubei do seu pai, que liguei. Roubado, eu tô ali. Aquele corno. Vira pra direita aí, segue direto, Tico. Nem pai, eu tenho, maluco. Tico é reto aqui, ó. Puxa. Então só mantém, né? É. Vai. Tirinho, eu tinha falava pra cê, mano. Por que toda vez que vocês vão fazer viagem, vocês não arrumam um frete pra mim, vocês é miserável, né, mano? Porque sempre que você se colocasse pra dirigir, cê fica numa moleza. É. Não, não. Eu tô na moleza, eu tô na moleza, mano. Ó, começa aqui, não precisa arrumar, é só cê spawnar, tá? Então, tu tá numa moleza. Ó, Tico, eu pedi, eu pedi pra cê puxar alguma coisa? Não, tá na moleza, já tem umas duas, umas duas semanas. Olha que cara desumilde, cê viu o que é que ele falou, Tico? Cê acha que não repara? Eu não pedi pra, ei, Tico, eu não, eu não, eu não pedi pra você puxar nada. Olha, que cara desumilde, né, véi? Ele já tomou atitude, ele foi lá no site de frete e puxou um. Olha, rapaz, eu sou um homem. Eu sou um homem. A primeira coisa que foi é sentar no passagem, eu sou um painel. Eu sou pra mim, desgrama, tu vai ver, cala a boca. Eu sou um homem, eu sou um homem de atitude. Eu sou um homem de muita gaia, rapaz. Quem tem mais? Eu sou você. É, rapaz, o meu é virtual, véi. Gaios, gaios. Ô, parceiro, um animal sem chifra é um animal indefeso. eu tenho um dinaceronte. Eita, bagulho. Então, é um alce então, cheio de ponta. Paulinho, eu nunca levei, agora você, sei não, vou, véi. Esse cabra aí, Tico, acho que as pontas dele, véi, não cabe nem mais dentro desse caminhão, acho que ele furou o teto pra caber. Olha, mano, ele é um corno conformado, não é problema de ninguém, quem tem inveja dele vai ser corno também. Bom dia também, é, rapaz. Isso daí, quem não, eita, pega. Paulinho, você fala que, quem fala muito de corno é quem tem inveja dos corno, que é quem tem vontade de ser também. É, pera aí, 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 que o meu, deu ele, não quer sair daqui não. É, tá bagacinha, tô com o parceiro, já era. Mas só que, rapaz, deu ruim, rapaziada. Atolou, atolou, Paulinho, atolou, mulher, você não tá vendo que o caminhão tá, ai, agora a mulher atolou junto aqui, ó. Eita, bagaceira. Tu atolou, ai, aí, doido. Ô, mulher, tá vendo meu caminhão aqui não, e eu também não. Ô, Tico, tenta parar essa doida aí, tenta dar uma força. E aí, Tico, mano, o cara matou no seu caminhão aqui, truta. Eixi, meu Deus do céu. Que caos, rapaziada, é Tico, ele bateu no caminhão, rapaz. Você para aí, Segura, bicho. Você freia aí. Ele quebrou, ele quebrou o teu caminhão. Ô, mulher, segura aí, hein. Pera que eu vou pegar meu revólver ali. Não, é mulher, rapaz. Olha, uma tô saindo ali da terra. Oxi, oxi. Só porque a mulher não vai ficar assim não, rapaz. Aquela ali tava no meio dos matos só. Rapaz, ele tá escutando barulho, ele saiu correndo. Meu Deus, rapaziada. Paulinho, mano. O que? Teu carro chupou limão, bicho, olha. Ah, eu vi aqui, eu bati ele no guardi-rail. Vai, rapaziada, Tu é ruim, né? Vai tentar desatolar esses caminhões aqui. Se vocês gostam do videozão, comenta pra parte 2 que a gente vai desatolar esse caminhão e continuar o frete. Aí, a mulher voltou. É, meu Deus do céu, que ca... Ah, rapaz. Olha que vai. Ah, não vai. Não vai. Olha lá o cara da caminhonete. Vê se o cara da caminhonete ajuda nós. Ah, senhor. Calma, calma, eu conheço ele, rapaziada, vocês que a parte desse vídeo já comenta bem muito aí, ó, tá chegando um pouco pra ajudar nós. Então deixa o like, se inscreva, tamo junto, até o próximo vídeo, é nóis, valeu, falão e fui.